Música Até o dia 31 de julho, a sala Eduardo Trevisan recebe a exposição Corpo. A mostra conta com obras produzidas pelo grupo Tecer Santa Maria e conta com curadoria da artista plástica Vani Folheto. Uma das obras expostas é uma colagem de crochê intitulada Ventania, produzida pela artista Jana Isófili. Como nós vivemos, temos agora, né, dessa catástrofe, né, no Rio Grande do Sul, se a gente pode chamar, então eu resolvi fazer uma obra muito colorida, né, se tu falar, o fundo tem aspectos, parece, de caos, que é resquícios, assim, preto em cima da tela, e o cabelo da moça, né, é um corpo, ao vento, né, já restaurando tudo, né, voltando, né, porque ventar é bom. Quem visitar a exposição também pode conferir a obra de Rosângela Kellen, feita usando como técnica o tricô em fio de cobre e fio galvanizado, que reproduz um coração humano. O que me motivou a fazer essa proposta artística foi a questão dos sentimentos humanos, que ao longo da vida nós vamos tecendo sentimentos, nos interligando através dos, representado através do fio de metal, né, e a gente vai construindo essas relações, esses elos, ao longo da nossa vida. E o coração, como corpo humano, né, é a nossa bomba principal, é um órgão vital que nos mantém em circulação, que nossas emoções perpassam por esse espaço, né, figurativamente. A exposição Corpus fica aberta à visitação até o dia 31 de julho, no horário de funcionamento da Casa Legislativa, das 7h30 da manhã à 1h30 da tarde. Legenda Adriana Zanotto